Olá, sou a professora Liliane. Você já ouviu falar sobre patrimônio histórico cultural? Ele está presente em todos os lugares e nas nossas vidas. Conhecer e preservar o patrimônio cultural é muito importante, pois representa a história de um povo. Na atividade de hoje, você aprenderá sobre esse assunto e compreenderá que você também é responsável pela preservação dessa riqueza cultural. Vamos lá?